Isso foi muito difícil para eles, porque nunca a gente conseguia. Mais um vídeo. Aqui, onde é que a gente tem mais uma foto? Aqui foi da oficina da Unidade de Saúde Municipal Alvorada. Então foi um espaço saúde, que foi uma oficina de práticas corporais e lúdicas. No começo do ano a gente teve um grupo, que até aqui embaixo está com as fotos no começo do ano, que era um grupo que tinha principalmente idosos. Então eles tiveram bastante festas, bastante atividades. Depois que teve o caso da gripe, eles se afastaram. Aí o que aconteceu? Nós fomos conversar com a Cris e ela deu uma família, que a gente deveria fazer uma visita, que ela acreditava que era uma família que estava precisando muito se envolver em alguma ação. Então a gente fez essa visita e as três irmãs, as três filhas da família, integraram ao grupo e esse trabalho foi feito especialmente por essas três irmãs. Então foi um trabalho muito legal, os bolsistas gostaram muito que elas tenham níveis diferenciados, as três irmãs, de deficiência mental. Então foi um trabalho realmente para elas estarem passeando pela região, fazendo atividades na Unidade de Saúde. Elas iam até a oficina do Paródia, interagiam com os adolescentes. Então foi um trabalho também, então teve duas fases, uma a mais com os idosos e daí não se deu um momento com alguns dos filhos passados. E o Reino do Feliz Santa Úrsula, que foi uma oficina de expressão corporal, que foi realizada durante o ano todo. A gente está batalhando muito para vincular essa oficina a uma disciplina da universidade que se chama Contextos Educativos, que é para os profissionais de educação física estarem fazendo um estágio de observação e de aplicação em algum espaço de educação infantil. Então a gente está nos trâmites tentando ver quem cresceu, o sucessor das meninas, alguém que esteja nesse projeto, que consiga manter esse trabalho durante o que vem. Foi muito legal, principalmente para as bolsistas. Para as crianças, a gente sabe que o retorno agora a gente vai estar fazendo um processo de avaliação com as irmãs, para ver como é que foi o trabalho. Mas as bolsistas, a experiência foi assim, você vê os relatos delas, de estarem em contato com crianças, num lugar que é estruturado, que só realmente estava precisando de uma pessoa dessa área para estar incorporando ao grupo. Então a gente está quase conseguindo essa forma de manter, pelo menos nesse espaço, mais uma atividade. A sessão de moradores do Jardim Alvorada, vocês lembram alguns dos casos? Só para a gente relembrar realmente. A gente discutiu aqui que a gente teve que deixar esse espaço, por problemas de infraestrutura. Quem sabe no futuro a gente consiga ainda estar retomando, dependendo do que a gente tiver no que vem de bolsistas, retomando esse espaço. A gente soube que já tiveram algumas alterações nos últimos meses, então. É só para a gente relembrar. O Indário de Entendimento Integral Michel Cury, que foi um trabalho de ensino de jogos e brincadeiras também. Foi um trabalho bem difícil para os bolsistas, que são muitas crianças, tem umas crianças que realmente têm um histórico de muita violência, de muito estresse, porque as vezes a gente estava assim. Mas também tem um trabalho com jogos e brincadeiras também. Na aula do High Start Change foi o mesmo, é que eu sempre vim trazendo para vocês a mesma linha, também a mesma ideia de oficina de jogos e brincadeiras. E agora, eu só queria relembrar com vocês, não vou falar de cada um, mas só para a gente relembrar, foram três eventos durante o ano. Então, só para a gente lembrar que cada mês eu ia trazendo, a gente trazia um geral. O primeiro, então, foi o Festival de Atividades Lúdicas, e no evento eu já anunciei que a gente conseguiu fazer esse festival em janeiro novamente, mesmo sem o PELC. Eu consegui um grupo de voluntários da Universidade, que vão fazer há uma semana esse festival aqui no Marimarie, utilizando a praça e o bosque, a gente vai estar aprendendo. Esse é o terceiro de janeiro agora. Isso. Então, esse aqui é o primeiro. Esse é o terceiro. Não, o terceiro. Teve o em julho, que é o sexto evento, e a gente vai conseguir fazer o terceiro em janeiro. Eu já consegui garantir isso com alguns dos bolsistas que toparam fazer voluntário. Então, isso a gente conseguiu manter já. O carnaval também a gente conseguiu já, fazendo um acordo entre nós e a universidade, garantir o compromisso que a gente vai fazer o segundo período de carnaval. E a gente quer colocar a temática totalmente reciclando, uma ideia de fazer fantasias, fazer desfile, fazer toda uma relação totalmente com material reciclável. Então, eu acho que a gente vai poder fazer um grupo mais forte, planejar de uma forma, com o São Nascente, com a escola, com o conjunto, acho que vai dar pra... Pra ser mais interessante do que já foi no ano passado. Esse de janeiro, o que dá? Por que é? É a última semana. Por que a gente tem que avisar a pessoa do meu lado, porque tem a gente que tem a gente que tem a gente. Que é a última semana no momento, não me lembro exatamente o dia, mas acho que a gente para. É a última semana de janeiro. Última semana de janeiro. Então, as duas é isso. Vou dar um e-mail e a gente vai ver como é que vai estar o grupo que está vindo pra escola. Pode passar a próxima. Ah, o dia da mulher, que a gente fez uma ginástica especial na praça, que teve forró. Teve várias coisas também, foi muito legal. Pode passar. O aniversário de Curitiba e a festa da comunidade. Vocês lembram que foi... Que acabou indo até pra IPC, né? Que teve toda... Foi uma festa na comunidade, né? Semelhante ao que acontece na cidade, no pestejano. Pode passar. O Conhecendo o Meu Verde foi as visitas dos contraturnos, né? Para o bosque, que é próximo ao Michel Cury. Eles saem percebendo que tem realmente essas áreas verdes próximas. E desse passeio desencadeou uma rotina nos espaços que a gente conseguiu implantar. Que normalmente eles vêm, acabam vindo visitar os espaços. O Michel, próximo ao Michel Cury também, então o Bia está indo pra lá. O União Ferroviária está vindo mais pra Praça do Cairo. O Oss também veio pra Praça do Cairo agora. A gente começou a pôr essa política do quê? Dos espaços de contraturno, levarem as crianças para os espaços públicos. Tem esse espaço já constituído ali. Então, assim, é possível estar realmente experimentando esses espaços pra aproveitar realmente. Oi? Tem um do lado do Paródia e uma que é uma praça, mas que tem também uma reserva ali da frente, no Michel Cury. Temos os dois. A reserva ali é o que? O que é o que é? É, que é um pouco mais longe daqui. Porque a gente fez tudo a pé. Por isso que a gente não foi nós mais longe. A gente mostrava os projetos que é a pé, daí a gente colocava o relácio nas crianças e vamos passear. E a gente nem conseguiu envolver algumas escolas, mas a fuma não tem. Então, no ano que vem, podem convidar. Vamos vencer pelo cansaço. Foi o que a gente fez. Como a gente viu que o transporte era uma coisa complexa, a gente fez... Realmente, a intenção é que a gente conheça o bairro deles. Então, ali, até só para lembrar, não tem como é. Só para lembrar que tinha um cachorro no canto, que era um problema que a gente tinha de levar um pitbull no meio, com as minhas meninas. A gente teve um encontro que não sabia quem era o cachorro, porque deixava o cachorro solto no meio das meninas, porque ele tentou mover. E a gente ligou para a guarda municipal. É só que a gente lembrou um pouco também das dificuldades. Pode passar. O forró do PELC, que a gente decorou a associação, deixou tudo bonito, levou som, levou água, e que não foi ninguém. E que o pessoal da escola que na outra semana falou que a gente não ia lá porque lá é muito feio, lá é muito perigoso, e a gente não teve coragem de dizer antes. Então, a turma de dança de salão invadiu e a turma da ginástica não foi, nem as crianças. E daí foi um estudo que a gente acabou deixando de lado, por um termo de associação, mas que teve toda a estrutura, mas que acabou não acontecendo o evento.